e fala meu povo imparável beleza tranquilo vamos aí para mais um dia de mercado com um devil pool eita que tá na conta teste aqui peraí deixa eu mudar esse bagulho aqui pessoal só um minutinho aí galera voltamos aí pessoal eu tava na conta teste aqui essa porcaria eu tive que tirar aqui então sabe como é que é né e baixar o volume aqui que tá muito alto aqui bom galera aí já vai abrir o mercado né preço teórico fraco aqui na casa dos 39 tá bem difícil aqui hoje o negocinho assim dia morno morno não frio né gelada e congelante aí para todo mundo os preços teóricos muito fraquinhos aí né então quantidade teórica fraca e ele tá abrindo com gap aí na baixa né pessoal e o gap de baixa aí fechou lá no 41 e apisinho pequeno aí eu pensei que tava mais aí não tinha visto fechamento lá mas vamos ver o que daí se ele já abre logo de cara se ele vai ele vai fazer bom dia para todo mundo aí juízo nesse dia de hoje negócio vai ser devagar então vamos com calma dá uma melhoradinha aí do preço da venda o mini dólar fechado ainda né o dólar fechado o dólar cheio deu uma mudada aí os buracos aí né compra venda e bem mais opa o que aconteceu ali não vê isso daqui ó da última vez que eu fui entrar aí ó cai que é tá o btg aí 400 lápis aí e parece até que é verdadeiro né pessoal da outra vez foi para destão aí fudeu com a gente aí na abertura se ferrando ó o mini já abriu o mini já abriu e eu vou aí o cheio abriu porrada para cima porrada para cima já o cara vai me ligar logo agora mano não sinto muito agora não dá para atender não bom fiz nada aí no leilão pessoal tava atento aí mas o mini abriu lá no trinta e poucos e eu não fiz nada e aqui também abertura aqui do mercado aqui no trinta e quatro né já deu uma porradinha bateu lá no trinta e oito já voltou já as filas não tão tão cheias assim mas tem uns espaços aí bastante para qualquer boletadinha aí já jogar o preço para baixo para cima vamos aí aguardar aí o mercado dá uma acomodada e aí depois a gente inicia nossos trabalhos é pessoal tinha uma pessoa me ligando aqui sei lá quem que era e pedir para a mulher atender só tendo agora se for coisa extremamente importante e né galera tô ocupado por logo agora trabalhando olha saindo bastante venda bastante compra aí também né ninguém muito bem posicionado se vê que o btg ó de novo na venda né esses dias aí ele já chegou de mão cheia enfiando o pé em todo mundo aí mas parece que ele se ferrou naquele dia lá e hoje vamos ver se ele vai ser mais feliz aí não tem tanta coisa acontecendo aí né para no mundo para poder o dólar cair tanto e nem para subir tanto né pessoal e nada por nada e aí os comprados aí meio que ganham a briga aqui ganham a briga aqui no preço e subindo ali tá no 38 89 entrando aí uma certa quantidade de compra lembrando pessoal que o ajuste tá lá no 47 né e o fechamento tá ali no 41 então pode ser que role aí uma boa defesinha ali no 41 devido ao fechamento aí abertura lá no 34 pouquinho né a então ele tinha aí ó sentando o pé aí então ele tinha ali ó quarto maior compendido ali mas não é muita coisa não né quem fez alguma coisa aí já fala aí para nós aí vamos ver que vocês conseguiram fazer uma coisa legal aí é bem interessante e aí e aí pessoal latos acabou de falar aqui no acompanhamento que ele conseguiu aí convencer a modal colocar o multibroker lá para quem tem o o Profit multibroker já dá para incluir a modal então isso é uma coisa bem interessante bem interessante aí com bem interessante aí com com a latos fazendo aí a a intermediação né do então entre nelógica e e a modal e conseguiu aí colocar o multibroker a modal no multibroker da com a do Profit pessoal entra a compra entra a venda e entra a venda entra a venda e o preço não mexe tanto né galera que já tá bem com a do Obrigado. 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 Hoje as movimentações aí galera tendem a ser bem fracas né. A não ser que saia aí alguma alguma tweetada de alguém alguma notícia importante aí. Se não sai nenhuma notícia importante a tendência é de ficar brincando aqui nessa área o preço né. Aí provavelmente aí serão mais duas horas no currículo aí como fala o nosso amigo Alex. Ó porradona aí né pessoal. Ó. 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 Ué. O BTG aumentando a mão aqui né. Mas é só ele que tá indo de mão grande O restante todo mundo continuou Bem que 13 minutos de mercado Não é nada E aí O preço deu uma puxada aí, né pessoal Eu não fiquei muito convicto de entrar nessa puxada aí Então fiquei só visualizando mesmo Pode ver aí que o pessoal deu essa puxada aí Mas não foi nada tão convicto assim, né pessoal Vamos ficar bem atento aí Ver se não dá nada Vamos fazer bobagem aí Pra tomar na cabeça Eu ia atuar com dois contratos aí Mas não sei não Acho que eu vou permanecer aí com um É isso aí Alex Eu também acho Não foi nada tão convicto assim Foi uma movimentação aí Que deram Se a gente observar aqui O Ó O Mini Tá chacoalhando bastante, né Ele deu uma porrada lá no 42 Rápido E já voltou ali E aí E aí É, ô Alex Eu não sei não Depende dessa movimentação 36,5 é interessante Só se for com uma movimentação legal Cara, se não tiver uma movimentação legal Aí não Não acho interessante não Ó, 40,5 aqui Podia já tomar umzinho ali Mas Ele vai devagarzinho, né É muito devagar Então não dá pra Ter convicção aí de pegar esse movimento Lembrando, né pessoal O fechamento tá aí no 41,5 Ó, o índice futuro tá aqui 0,70, né O euro lá tá com 0,01 de queda Petróleo aí 0,28 de alta E o S&P 0,22 de alta também Ó, o S&P fazendo máxima lá Atrás de máxima O petróleo ali tá 68 dólares e 39 centavos Ó, o BTG ali aumentando a mão na venda Tá acreditando bem na venda o BTG, hein Dois e meio Dois Dois Bom, eu bati um ali Pegou no 41,5 Vamos ver se ele dá uma voltadinha ali No 39 Bom, minha intenção era ter pegado lá no 2,5, né pessoal Não consegui pegar no 2,5 Agora ele tá no 2 ali O índice futuro ali Com alta de 0,66 Cacete Chegou lá no 43 Bom, segurando aqui, pessoal Meio que acreditando no índice futuro Aqui na alta do índice futuro Esperando ele dar uma voltadinha Mas o certo era ter pegado no 2,5 lá Agora deu essa parada aí Essa paradinha meio Ainda segurando o índice futuro subindo ali É, vai sempre devolvendo um pouquinho Petróleo devolvendo um pouquinho É, não Não fui muito feliz nessas ideias, né Vamos ver se o pessoal dá uma Trazida de volta aí Tô segurando ainda Bom, comprei mais um ali Vendi mais um ali, pessoal Vamos ver se ele dá essa voltadinha aí Se ele não der Ah, vou ser infeliz Logo na primeira operação, velho Vou deixar aqui, né, pessoal Vamos ver se ele volta Se ele não voltar aqui Fudeu Aí a gente vai ter que É Já fiz bobagem Coisa errada Totalmente aqui Caramba É, não tem motivo nenhum Pra dar essa puxada aí, né, pessoal Por isso que eu ainda tô acreditando Aqui nessa Bom Tô acreditando ainda, pessoal Aí nessa Voltazinha aí, né Vamos ver o que ele Reserva aí Se ele vai voltar ou não É, eu já tô quase pra estopar aqui Às vezes a gente faz umas bobagem aí Mas tem que ficar aqui Na espreita aqui Ver se vai aparecer alguma coisa É, eu bati lá no 4 Bati no 1,5 ali Achando que ele ia dar aquela voltadinha Que era pra pegar no 2,5 Aí ele voltou só um pouquinho E depois acabou indo pra cima Aí agora ele tá aqui Nessa briguinha aqui Eu tô quase pra estopar ali Bati no 44, né O segundo Mas acreditando aqui na Na queda, né Mas começou a entrar venda aí Aí o BS aí já tá com 1,2K na mão ali Eu já tô totalmente errado aqui, né Eu devo Eu deveria aí já Largar esses lotes aqui Aqui a única chance pra mim aqui É que o O próprio BTG ali Começa a encher a mão ali, né E já Sair aí Pra poder sair aí Porque se o BTG não começar a encher a mão ali Eu vou acabar estopando aqui Ó Começou a entrar bastante venda, né 43 Não sei se ele volta lá no 41,5 Ó Dois Ó Pegou minha primeira saídinha ali Vamos ver se ele desce mais um pouquinho aí Pra zerar E sair dessa condição de Olha Liquidez deu uma porradona aí, né Pessoal Liquidez deu uma porradona Chamando o pessoal pra ir com ela E o BS ali com 1,3K O índice futuro aqui Com 0,67 de alta Petróleo tá devolvendo ali O S&P tá Um pouquinho na mão ali Mas nada muito Ó Guide aí Dando porradona também A Guide realizando, né Pessoal JP aumentando a mão JP aumentando a mão o preço ali ainda tá muito feliz pra mim essa operação, pessoal vou até puxar minha saída ali pro 41 aliás, já puxei minha saída pro 41 acreditando ainda nessa quedinha aí, o índice tá aí dando uma puxadinha né, e já vai sair já o índice Empire States lá 3 minutos aí pra sair, eu acho que até não vale a pena ficar aqui nessa nessa operação muito tempo aí eu acho que até É, eu ainda não me dei bem não, Alex Eu tô aí no aguarde ainda Esperando, mas já vai sair o índice ali O BTG voltou aí a vender mais Ele tava vendendo mais passivo aí Agora ele tá vendendo mais aí Vendo se atrai parceria pra jogar pra baixo Agora o pessoal tá dando uma segurada nesse preço aí Né galera, tá esperando aí ver o que que vai dar Eu acho que Bom Vamos ver se ele dá uma respiradinha pra baixo aí E aí fica legal Vamos ver se ele dá uma respiradinha pra baixo aí E 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 aí Bom Tirei minha saída ali Que eu já tô pendurado aqui Né pessoal Se vier Um dado bom Ó Deu quatro pontos Puta que eu pariu Vai Vamos ver o que que o povo vai fazer aí agora Ó Agora eu nem sei o que que eles vão fazer né Eu tô aqui pronto pra Dedo no gatilho aqui Tô com o dedo no gatilho É Esperando aqui Mas cara Que merda Acho que os players cagaram aí Pra esse índice aí hoje né Tá parecendo aí que cagaram aí Que foda hein galera Não mexeu Mas ele tá querendo subir ali O índice aqui Tá meio que perdendo um pouquinho aqui Caceta Vixe O cheio morreu aqui Não sai negócio Não vai pra lugar nenhum Será que eu tô errado aqui Agora começou a mexer Eu fiquei assustado aqui O cheio não mexe Ó E o BS lá Com 1.6k Já Pessoal E o restante aí Com a mão bem Bem baixa Mas a liquidez aqui Aumentou bem a mão BTG aumentou bem a mão Acho que eles estão querendo aí Fazer alguma coisa aí Bom Próxima movimentação boa aí Só vai ser lá no Só vai ser lá no discurso do Do Williams né Que é daqui a pouco É cara É cara Deixa eu sair daqui Pelo menos um pontinho aqui Vamos ver se ele volta ali Nesse um pontinho aqui Tentando puxar o médio Pra trás aí Né pessoal Bati mais um ali No 45 Na verdade ele não tá tendo motivo nenhum Pra ir ali né pessoal Não tem O índice lá Saiu bom Então tecnicamente O pessoal quer que Joga pra baixo Só tentando puxar aqui O médio pra cima O que não pode Ele dá uma estourada Se ele der uma estourada Aí eu me arrebento Só isso que eu não quero Que ele der uma estourada Pra cima aí Pra me arrebentar De resto É isso mesmo O Alex Aí tocaram dois tapinhas Aí cada um E falaram Ah Deixa por isso mesmo Tá tudo certo Agora Vamos ver aí O pessoal começou a bater Agora Trazer de volta né Vamos ver se o pessoal Tem força aí Pra puxar O UBS Devolveu um pouquinho aí Vamos ver se a galera Tem força pra puxar Isso aí pra baixo Vamos ver se a galera Vamos ver se a galera Bom vamos ver se ele pega ali O pessoal É Tá bem tímido né Pessoal Movimentação lenta Aí chegou a bater O mini chegou a bater Lá no 5,5 E o cheio também Bateu no 5,5 Ali Deu uma voltada O índice começa a ganhar Força aí O petróleo lá Tá aumentando Os ganhos dele lá E o índice futuro Deu uma devolvidinha aí Tá 0,19 Aí de alta Só Ele chegou a bater lá No 0,22 De alta Vamos ver se ele Pega uma forcinha ali E aí começa a cair O dólar aqui Ainda tô acreditando Ainda na queda Do dólar Ainda Mas a galera Tá bem tímida aí Né pessoal Só quem aumenta A mão ali É o BTG O BTG devagarzinho Vai aumentando A mão ali E o BS Já deu uma dispensada Lá nos lotes Dele lá Olha Dá umas morridas Né pessoal Até Fico pensando Porra Será que deu pau Aqui no meu Profit Eu fico achando Lá que Deu pau No Profit Pessoal Olha Deu uma porrada Ali Foi até o 3 Não pegou Minha saída Ainda O legal do Profit Galera É que aqui Esse Tá vendo Aqui Essa paradinha Aqui Esses numerozinhos Aqui Entre colchetes Aqui É o meu lugar Na fila Tá Meu lugar Na fila Aí Já me deu Aí Já Pegou Minha saída Lá Aí já Tão voltando A tomar De novo Ó Tão tomando Bastante Ali Depois de Todo esse Tempo Que eu fiquei Aqui Segurando Pessoal Já tô Aqui uma Cota Já segurando Né Eu vou Segurar Mais um Pouco Aí Agora Agora Vou Segurar Tá ali Na média De um ponto Ali De lucro Tá segurando Ali Que eu ainda Tô acreditando Que ele vai Voltar Ali No 89 Ali Pra aquele Lado Né Se bem Que a galera Aqui Dos comprados Aqui Ó A ideal Aqui Já tá Com Um K De lotes Ali Você acredita Que tem um Cominhão de gás Passando Aqui Mano Faz um Barulho Do cacete Que eu vou Fechar Um pouco O microfone Aqui Mano É Pessoal Preço Não vai Né Galena Preço Tá É lento Pra cacete Né Já deu Uma devolvida Aqui No índice Futuro Ali O BS Deu uma Reduzida Na mão Ali Mas Tá Ó Todo mundo Aqui Dos comprados Aqui Tão ganhando A briga Aqui Ó BTG Já tá Com 3 mil Na mão Ali E a liquidez Também Não aumentou Nada A mão Capaz Dos caras Querer estopar E o BTG Né Esses dias Aí O BTG Também Já tinha Saído Com Quase 5 mil Lotes Aí Depois Do leilão Aí Foi enchendo A mão O dia inteiro E pior Que o preço Foi ao contrário Do que ele queria Né Replay Cara Pra isso Profit É O pior É o pior Meu Conta simulador No profit Conta Replay Cara É uma Porcaria Meu O trade Dá de 10 a 0 Nisso No profit Pena que o trade É tão lento Né Na hora De Operar Na conta Real Na conta Real Bom Se bem que a gente Tem que usar aqui Na conta Real Né Isso Profit É bom Profit É muito melhor Do que o O trade Nessa questão Dá de 10 a 0 É Cada um Tem suas qualidades Né Pessoal Então vai fazer Replay Faz no profit A modal Lá Tá com plano De profit Zero Lá Profit Pro Profit Não Pessoal O trade Você vai Operar Replay Simulador O trade É muito melhor Agora Conta Real Não tem Pra ninguém O profit Né Tem Pra ninguém Ó Começaram A bater Legal Aí Né Bradesco Deu uma Realizada Ali O goldman Tá batendo Forte Forte Ó Começaram A bater Forte Ó Goldman Batendo Forte Ó Pessoal batendo forte ali Vamos lá minha gente, bate aí Bate aí que eu tô com vocês, ó Dou todo o apoio É, mas parece que ele não vai muito longe não, né pessoal Não consegue ir longe na verdade O índice futuro ali deu uma devolvidinha Ó o petróleo aumentando bem lá, né pessoal Tá 0,35 de alta já O S&P também ganhando força E o euro em queda ali 0,04 de queda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Começou a trazer compra de volta Engraçado Que eles estão Saiu venda, venda, venda E deslocou o preço bem pouquinho Aqui está bem Bastante lote Aqui na compra O pessoal começa a absorver O pessoal bate, bate, bate E os comprados vão absorvendo Na surdina Tanto que a ideal Já está com 1.1k De lotes E aí vão absorvendo E aí acaba não deslocando Tanto o preço O BTG agora Continua socando o pé na galera Deixa um saldo Eu só quero é que eles batam A vontade aí pessoal Para mim pode bater A vontade ali Santander aí Vendendo também Já está vendo Sai negócio Sai negócio E não desloca tanto o preço Pessoal não deixa aí Estão lá embaixo não A meta é sair aqui No 39,5 Galera Apesar de não ter tanto motivador Para ir lá Aliás não tem motivador Para os caras fazer nada Não sei porque Deu tanta puxada Agora O pessoal tem motivo próprio Os players tem aí Seus motivos próprios Para poder colocar O preço para baixo Ou para cima É verdade Alex Está tendo Estão boletando aí Poucos lotes Aí na verdade Ver os lotes maiores Aqui ó É no direto Que não desloca preço A XP podia ter dado Essa boletada aí Não no direto Metido a mercado Bater a mercado Está vendo Já volta Já está voltando ali O preço Para o 45 Bem devagar Sai umas compinhas aí Já sai bastante Tchau Ó, spread, 3,5 com 4,5. 4. 3,5, começou a entrar um pouquinho de venda melhor aí, né? O negócio dá umas morridas, né, pessoal? Dá umas morridas que deixam a gente apreensivo. Bom, eu já tô apreensivo faz tempo, na verdade, né? Olha, o BTG deu uma devolvidinha, o preço já vai lá em cima, já pulou um ponto já, praticamente. E aí, começou a ganhar força aí, foda, né? Tá que pariu, vai. Ela vai fazer trabalho de formiguinha de novo lá em cima. É, já já tem o discurso aí do Williams, né? Mais dois minutos aí, pessoal, pra começar o discurso do Williams. Ó, começou a sair bastante compra aí, né? Esperar essa puxada aí, vamos ver o que ele vai dar. Se ele vai conseguir dar aquela puxada lá no 47 ali, ó. Lembrando ali que ali é o ajuste, né? 47 e pouco é o ajuste. Esperar ele dar essa puxada aí, vamos ver se ele vai conseguir jogar ali acima do ajuste ou não. Ó, o pessoal dos vendidos aí absorvendo as compras, né? É, agora vai começar o discurso lá do Williams. Dependendo do que ele falar aí, ó, deu uma segurada. Dá uma puxadinha de novo, ó. 47. 47,5. Vai rolar uma defesa ali, vou colocar um aqui no 45. Cara, eu acho que eu... Ó, 47. Vamos ver se rola a defesa do ajuste ali, senão vou ser obrigado a estopar essa porra aqui. Já deveria ter saído dessa operação, pessoal. Tô bastante tempo aqui nessa operação. Tô errado e tô segurando aqui, ó. Vamos ver se não rolar a defesa ali agora. O pessoal defendeu a liquidez tentando puxar aí o pessoal pra defender. Ó, o BTG aí devolveu uma penca de lote agora. Já bateu lá no 8,5. Ó, o XP entrou aí vendendo. É, eu acho que a situação não vai ficar muito boa pra mim, não. Vamos, gente vendida. Vamos, vamos dar uma puxada aí. Puxa aí pra baixo aí pra eu sair dessa operação aí sem tomar muito na cara. Ó, rolando a defesa aí do ajuste, né, pessoal? É, o BTG devolvendo o lote aí não vai, não. Não vai rolar a defesa do ajuste, não. É, parece que o pessoal tá querendo ir pra cima mesmo. Ó, o pessoal querendo puxar do ajuste aí. Ó, o pessoal querendo puxar do ajuste aí. Ó, o BTG devolvendo um monte de lote. Cara, que foda, velho. Meu. Cara, que foda. O pessoal vendido aí tem que dar umas boletadas no monstro aí pra poder trazer esse cara de volta aí, hein. Se não dar umas boletadas no monstro aí, não traz de volta. Ó, JP compra, 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 já já devolve, né? Compra, 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 já já devolve. Ó, o Bradesco devolvendo um pouquinho aí também. Não, ele tá ali enchendo a mão ali, na verdade, né? Cara, você vê como é as coisas, né, meu? Ó, eu bati lá no 41, pessoal. Ele já tá lá no 48. Porra, reconhecer que tá errado é uma merda, velho. Reconhecer que tá errado. Ó, a C6 entrou aí vendendo agora. JP também ali, devolvendo uns lotes ali. O que eles podiam devolver com força ali, né, pessoal? Galera, bateu, bateu, bateu. Viu que não foi? Começou a devolver. Começou a movimentar mais o mercado agora, né? Entrando aí bastante bem daí. Vamos ver se eles conseguem jogar essa porra lá pra baixo, ó. Puxei minha saída mais pra baixo ainda, pessoal. Mais pra baixo. Puxei ali nos 5. Cheguei a tomar 5 pontos ali pra trás. Porra do cu na mão. Boa, Alex. É isso aí, mano. Não deu, não deu. Não deu, volta, velho. Ó, pegou minha saída ali. No 5. Eita porra, mas já voltou, já. Isso aí, Alex. Tá certinho, não fez errado não, irmão. Eu que tô aqui nessa porra dessa operação até agora aqui, velho. Eu não sei nem por que que eu tô na porra da operação aqui. Que eu já deveria ter estopado essa porra dessa operação aqui. Apesar de ter segurado lá 5 pontos lá, né? Ó, e voltou a comprar de novo. Já saiu ali nos 5. Foi lá no 48. Ó, o petróleo ali aumentando, aumentando ali. O S&P também ali tá no 0,21 de alta. Deu uma segurada ali. Eu mantenho segurando aqui ainda. O BTG ali reduziu bem a mão, né, pessoal? Ó, chegou ali no... Chegou a 3K e pouco. Agora já tá com 2.3K. Eu tô ainda aí acreditando que o preço possa voltar aí. Mas agora tá tendo o discurso lá do Williams. Eu não sei o que que ele tá falando lá. Não tô acompanhando. Uma coisa é fato. Se ele já der indicação aí, pessoal, que vai trazer os juros, cortar juros lá nos Estados Unidos, muito provavelmente aí o preço vai... O preço do dólar vai cair bem aqui, né? Vai ter uma correlação boa aí. Ó, a C6 ali, voltando a colocar lote ali na venda. Vamos ver onde que ela tá ali, ó. A C6 nem tá aparecendo. Ela tá comprada, ó. Tá devolvendo os lotes ali. O preço chegou a fazer mínima lá, pessoal, no 33, né? Fez mínima no 33, máxima lá no 48,5. Agora tá aí segurando. Eu tô segurando um trade aqui, pessoal. Ó, já nem sei quanto tempo faz, ó. Desde as 9 e 18, já vai pra quase uma hora. Quase 50 minutos aí, segurando esse trade aí, ó. Eu tô tipo esses players aqui, ó. Se tivesse uma mãozinha maior, dava pra aparecer aqui. Não, mentira, porque eu tô no mini, né? Eu tô no mini e o... Aí essa... Tudo isso daqui é do dólar cheio, né? Só a boletinha aqui que tá no mini. Tá? Então, eu tô tipo aqueles players ali, ó. Segurando, segurando. Tá segurando, pessoal. Segurando aí. A hora que ele resolver ir pra baixo aí... Vai ser só alegria. Que eu acho que tá bem difícil, né? Ele ir pra baixo agora. Tá segurando. Tá segurando? Só... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na venda também O BTG voltando a vender aí Vamos ver aí se ele atrai parceria aí do pessoal aqui ó Liquidez podia ir junto com ele ali bem forte ali Mas você vê que eles vão Vão na muralzinha Bate um pouquinho Volta um pouquinho Bate um pouquinho Volta um pouquinho Porque estão tentando melhorar aqui ó Tentando melhorar o seu PM né Agora começou a entrar mais A Santander aí ajudando a galera aí bater E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vale Petro ainda aí em leilão Tomar um pouquinho de água aqui pessoal Então tem isso pra cacete aqui ainda E aí 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 O IBOV 0.35 de alta Pessoal, mas sem Vale Petro Vale Petro deve estar abrindo em alta Parece que eles vão abrir em alta E o preço não desloca Para baixo e eu aqui pendurado Os vendidos aí Não estão nem com tanta vontade O BTG já reduziu bem a mão O IBS ali devolvendo um pouco De lote ali, dando uma realizada Já 0.47 aqui o IBOV da alta Espera abrir Vale Petro Vamos ver o que dá nesse Vale Petro Eles costumam demorar bastante tempo Aqui no leilão Aos pouquinhos aí o preço está começando a ganhar força na queda Pessoal Vou deixar ali no 41 mesmo Dá 5 pontos ali Vamos ver se eu consigo pegar esses 5 pontinhos aí Segurando ainda Petróleo ganhando força lá fora Bastante força O S&P ainda continua estável ali 0.21 de alta O IBOV aqui 0.48 de alta O índice que deu uma devolvida aqui Está 0.52 de alta Petro já abriu em queda aqui É, queda mas já mudou para alta E vale ainda aqui Já vale em leilão O BTG ele bate, bate, bate Primeira subidinha que dá ele já devolve Já devolveu lote para cacete Devolveu muito lote E chegou a ter mais de 3 mil lotes também Eu acho que esse daqui é o trade que eu mais segurei até hoje Pessoal, que depois do meu período de curso lá É o trade que eu mais segurei até agora Já vai dar uma hora já já de trade Vai dar uma hora Vai dar uma hora já de trade O petróleo ali batendo máxima Pelo tempo que eu estou segurando aqui só se fosse para ganhar muito dinheiro né pessoal Se tivesse mais grana lá na corretora ia só girando lote ali, girando lote, girando lote Eu estava jogando o PM lá para trás, bem lá em cima Olha só Saindo compra aí, bastante compra Goldman voltou a comprar, não Goldman está vendido ali, ele virou a mão Tinha virado a mão Dispensando bastante lote ali né E aí 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 O ideal aqui já é a maior comprada né pessoal Com 1.4K em lotes aqui Credi aqui o segundo maior comprado aqui com 1K Aí o BS aí já chegou a ter 1.6K de lotes lá E já devolveu praticamente tudo Está com o PM lá no 32K A terra aqui foi comprando, comprando, comprando Mas o PM dela está ruim para caramba ainda né Está lá no 46K O BTG lá reduziu bem a mão Mas ainda é o maior vendido Liquidez aqui em segundo lugar também Deu uma reduzida na mão, mas está aí Segunda maior vendida Santander e Tullet ali Seguindo E aí Tchau. O EBOB devolveu um pouquinho, né, pessoal? Aqui o índice também devolveu um pouquinho. Vou entrar na vibe de zerar ali de novo. Não estou nada satisfeito com isso, nada. Poderia ter saído aí, não saiu, tá? Esperando ele lá, eu acho que muito dificilmente ele vai voltar lá no 41 de novo. Vou deixar aqui, mas eu acho que eu vou estopar já já essa operação. Já gastei todo o estômago que eu tinha pra gastar aqui. Erroneamente, né, pessoal? Gastei estômago erroneamente aqui, nada satisfatório. Fala, Esdras. Beleza, irmão? Suave. Santander voltando a bater bastante aí, né, pessoal? Ó, ideal. O Mini tá mexendo pra caramba. Vamos ver se ele... Tô puxando aqui minha saída, pessoal, mas... Vim saindo bastante, vendo ali, né? Aí comecei a puxar minha saída lá pra baixo. Ó, liquidez voltando a bater, nova futura batendo ali. E aí... Ó, começando a movimentar mais, né? Preço. Preço. Ó, a Terra devolvendo os lotes dela aí. Ó, o petróleo na puxada nervosa ali, 1% de alta. O S&P tá bem estável ali no 0,20 de alta, tá segurando. Aqui o índice futuro devolveu. O IBOB devolveu, mas Petro e Vale aí estão em alta. Vale de 1% de alta aí. O preço ali caindo ali, né? Aí, Samuel, Samuel, valeu aí ter se inscrito no canal aí, irmão. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, aproveitando aí que o mercado não tá nem tão rápido, nem tão lento assim, né? Tá? Vai, não vai? Aproveita, faz aquele esquema lá das blogueirinhas lá. Se inscreve no canal. Dá um joinha aí. Ativa o sininho, compartilha. É, aquela porra toda que as blogueirinhas falam aí. É nóis. Dá um incentivo aí pra continuar fazendo o canal aí. Continuar. Fazendo as lives aqui. A gente vai comentando aí. Não sou nenhum trader tão experiente, nem um trader fodão. Senão, não tava operando desse jeito, né, pessoal? Já tem mais de um... Já vai dar uma hora que eu tô aqui nessa mão aqui. Tentando aí fazer uns pontinhos a mais aí. O mercado não tá querendo nem ao meu favor. Mas eu tô aí aprendendo com todo mundo aí. E o que eu puder ajudar aí, mano, chama aí que a gente conversa. E o pessoal ainda que não fez nenhum curso ainda, pessoal, ó. Vai lá. Latos Educacional. Jefferson Latos é o nome do cara. Professor fenomenal. Um cara que... Porra. Um cara foda, meu. Um cara muito foda. Então vai com ele lá que vocês vão se dar bem. Não vai ficar rico da noite pro dia, né, pessoal? Tem que trabalhar pra porra pra ficar rico, mas... Com certeza, se conseguir implementar todas as diretrizes que o Latos colocam aí pra gente desenvolver... Cara... Certeza, meu. O céu é o limite. Essa região aí, pessoal, parece que consolidou, né, galera? Consolidou essa região aí. Ele sobe um pouquinho, volta um pouquinho. Nada de ir pra lá ou pra cá, né? Já criou um range aí, na verdade, né? Eu ainda tô aqui nesse... Nesse rangezinho aí que se formou. Está me parecendo aí que não tá gerando... Nenhum motivo aí pra queda do dólar. Nem pra subida. Ó, nós vemos aqui o IBOV aqui 0,35 de alta e o índice futuro 0,31 de alta. Mas já chegaram a tá maior. Tá maior aqui. Lá fora o petróleo lá estabilizou no 1% de alta. E o S&P no 0,20 de alta. 0,21 agora de alta. Parece que o pessoal tá se animando aí pra bater, né? Se animando aí. Vamos ver se eles começam a se animar e bater com força aí pra gente... Ser feliz e correr pro abraço. Mas ele tá bem devagar, né, galera? Tá bem devagar. Tá bem devagar. Só lembrando, né, pessoal? Eu tô operando pelo mini, mini dólar aqui. E o mini dólar não é um ativo pra você ganhar dinheiro, né, pessoal? É um ativo pra você aprender a operar melhor, tá? Então, você vai ganhar dinheiro mesmo lá no dólar cheio, que é o DOL Q19. Poxa, né? Nosso contrato aqui desse mês. DOL Q19. Parece que o Williams falou aí, ou deve estar falando alguma coisa aí, e não aconteceu nada. Então, ele tinha aí... Enfiou o pé aí, né, pessoal? Sentou o pé um pouquinho aí, sem contratos ou mais aí. Vamos lá, pessoal. Se anima aí, ó. E o BS devolveu bem ali, né? Já, já, ó. Ó, vai virar vendida. Já, já, ó. Ó. Puxadona que deu aí agora. Ah. Tá aqui, olha. Pegou? Pegou minha saída? Não pegou ainda. Ó. Pegou minha saída agora, pessoal. Então, foram aí quatro pontos e meio nessa saída aí, tá? Ele chegou ali no dois. Já voltou a dar uma puxadinha. Cara, vou falar pra vocês, meu. Ó. Foi uma hora e três minutos de operação aí, pessoal. Isso aqui é uma coisa que não deve acontecer, tá? Eu fiz aí, mas... Tava totalmente errado, pessoal. Então, não é muito legal de se fazer, não. Ó, ele chegou lá no dois. O pessoal já tratou de puxar aí de novo. O BTG deu uma diminuída na mão ali, né? Ó, agora começou a dar uma mexida legal. Viu, né, galera? Ele chegou ali no dois ali, ó. E já pegou, já subiu de novo. Ó, mas, ó, devolveu bem aqui, ó. Ó, o índice futuro e o IBOV devolveram bem ali, né? Petróleo... É, o petróleo tá se mantendo lá um por cento de alta. O S&P 0,22 de alta. E o euro tá ali estável também com 0,06 de queda. E aí? E aí? E aí? Obrigado. Obrigado. Pessoal, viu aí a puxadinha que deu, né? 2,5 aí. Ó, já defenderam de novo ali o 2, né? Chegou no 2 a outra hora, foi lá em cima, voltou de novo. Agora voltou a dar uma movimentada legal aí, né, pessoal? Eu fiz aqui 4 pontos e meio aqui, ó. 6,5 ponto aqui, foi de custos, né? Um pouquinho mais de meio ponto. Isso, pessoal, uma operação, tá? Fiz uma operação só. E tô aqui aguardando aí, ver se parece alguma coisa. Segura aí um pouquinho, galera, já volto. Tchau. 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 aí no 2, o pessoal já defende, né, galera? Dá aquela defendida lá e tal. BTG voltando a encher a mão aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, petróleo devolvendo ali toda alta, né, pessoal? Quem estivesse lá no petróleo, ia se dar até que vem. Aqui ele tá, dólar aqui. Deu uma subidinha, chegou lá no 2,5, agora tá dando uma subidinha de novo. Ó, 46, a liquidez aí, porradona pra cima, tá devolvendo o lote ali. É, a liquidez ali, meu, deu uma reduzida legal na mão, galera. Ó, o S&P devolvendo lá, né, devolveu bastante lá. O petróleo também devolvendo bastante. Aqui o IBOV, o índice devolvendo também os ganhos aí. E... E... Amém. Bom, aqui eu vou ficar bem animado, galera. Se ele bater lá no 48,5 de novo e começar a descer. Aí eu ficaria muito animado. E aí, pessoal? Fizeram bastante operações aí? Deu legal ou deu ruim aí? Lembrando aqui, né, pessoal? Se fosse no cheio, né? Aqui teria uma grana legal aqui, né? Não teria pouco dinheiro, não. Teria bastante. Nos mil reais ou mais. Aí pode aqui, aumentando, né? O índice também. E aí, ok? Ó, pessoal. Ó, dando uma puxadinha aí, ganhando uma forcinha, né? Ó, sete e meio. Bom, galera. Fiz uma operação até agora, tá? Apesar de ter comprado aí... Deixa eu ver quantos contratos deu. Ó, eu fiz uma operação com... Com... Aí, agilizando o médio de quatro contratos, tá? Então, foi apenas uma operação. Entrei lá no 41,5, na venda. Aí, ele foi subindo. Eu fui fazendo o médio, dispensando um. Fazia o médio, dispensava outro. Fazia o médio, dispensava outro. Foi assim que eu fui fazendo. Até pegar aí quatro pontos e meio. Então, média de 1,1 ponto, praticamente, por contrato. Ponto, né? 1,25. 0,25 por contrato. Não. 10, não. Pelo menos. Ah, enfim. Foi assim. Ó, ele vai ali em cima. Já volta um pouquinho. Tava querendo bater lá em cima. Mas, fiquei com receio que ele foi até o 7,5. Devolveu. Eu fiquei com receio de bater lá junto. Pra devolver aí no 5, ali, mais ou menos. E o petróleo e o S&P ali devolveram bastante. Aqui, o índice e o IBOV aqui deram uma, ganharam uma forcinha ali, né? E que ele foi lá no 7, voltou. Tá aí no 3, agora. 4,5 aí. 4. Ó. Tá aí no 3,5. E aí no 3,5. É, pessoal. Aí o BTG aí continua firme ali na venda, né? Mas, ó, ele tá... Reduziu bem a mão. Agora a Tullit tá ali, segunda maior vendida. A liquidez que já foi a segunda maior vendida aí. Reduziu bem a mão dela aí, ó. C6 aqui aumentou um pouco a mão. Não muito. Santander. Esses caras, né? A Necton aqui, ó. Não tava nem vendo a Necton. A Necton foi só assim, comendo pelas beiradas, né? Já tá aqui, ó. Terceira maior vendida. Credi ali. Continua... Credi não. Ideal ali, continua ali maior comprada, mas não tanto. Seguida de crédito. Terra tá ali. Comprou um montinho ali, depois dispensou um montinho. Tá só na... E a Capital aí, seguindo de quarta, maior comprada. Ó, a S&P zerou tudo, galera. E o Petróleo tá ali 0,45 de alta, mas chegou a ter mais de 1% de alta. Devolveu bastante. O Williams lá não falou praticamente nada, né, pessoal? Nada de interessante aí. O mercado cagou pro que ele falou. Ali o IBOV e o índice ali estão com 0,47, 0,30 ali. Hoje eu fiz uma operação, pessoal, com várias compras e vendas ali, melhorando o meu médio. Peguei 4,5 pontos ali, tá? Então... Não é muita coisa não, mas já é melhor do que tomar um loss, né? Cheguei a segurar um loss de 50 conto. E aí E aí E aí Obrigado a vocês aí galera Que estão me acompanhando aí Estão ao vivo agora Ou vão assistir o vídeo depois Valeu aí pessoal A gente tá aí pra tentar ajudar E melhorar nosso desempenho BTG devagarzinho ele vai colocando ali Contrato ali pessoal na venda E vai aumentando a mão Mas ele tá bem passivamente aumentando a mão dele ali E o pessoal aí meio sem vontade de fazer muita coisa né Tive aqui que não tem muita coisa pra ser feita E aí E aí E aí Vamos ver se chega aí no dois e meio aí No dois se ele dá aquela puxadinha de novo Ó Nem foi no dois hein Três e meio ali já começou a puxar de novo Ó o mini dando uma chacoalhada maior ali Com spread de um ponto ali Ó Pegou uma forcinha aí 47 Ele tá batendo ali pessoal No ajuste né E tá voltando né Bate ali 46 e meio Já volta O UBS Voltando a encher a mão aí de novo Já chegou a ser lá Maior comprada Ó Ó Bom, esse é o seu compartilhamento ali do lado. Deixa eu abrir meu Ninja Trader aqui pra poder ver aí como é que tá o S&P, como é que tá o Euro. Deixa eu abrir meu Ninja Trader. Olha só. Bom, tudo depende da velocidade que ele andar, né, pessoal? Se ele andar com uma velocidade expressiva, aí a gente vai junto, vai, compra ali. Você tá vendendo lá no 49,5 e 50. Bom, esse aqui é o meu Marketing Analyzer, pessoal, do Ninja Trader, tá? Tá por aqui que eu me baseio... É por aqui que eu me baseio ali a... Onde tá o S&P, aonde está o Euro, essas coisas aí. Vou colocar aqui pro outro lado. Então, aí, o S&P tá se segurando bem ali, tá praticamente no zero, né? Tá 0,01 de alta. O petróleo devolveu praticamente tudo, mas ainda tá no 0,35 de alta. Ó, o dólar aqui ganha um pouquinho de força, o índice e o IBOV ali devolveram um pouquinho. Eu só quero é que ele vai mais um pouquinho pra cima, pessoal, e começar a sair venda aí pra poder ir junto. Ó, 7,5 ali, vamos ver se ele bate lá no 8,5, 9. E começa a voltar. Ó, 8,5 ali, 9. O S&P negativou ali, o IBOV e o índice voltaram, ó, 9,5. Bateu no 50 lá, já rolou uma defesinha de 50, né? Ó, ó, o cacete. Bom, meti ali, né? Pegou no 47,5. Vamos ver se eu sou feliz ou infeliz com isso daí. Ó, 48. Vamos ver se o pessoal devolve. Deu uma voltadinha, mas... Ó, 49 ali. Vamos ver. 50, se bem que tá ganhando ali o índice futuro devolveu bem ali, né, pessoal? Vamos ver se ele ganha força ali de novo pra trazer de volta. Se bem que o S&P ali devolveu, tá 0,02 de baixo e o petróleo devolveu tudo, né? Vamos ver se eu sou... Aqui... Feliz ou infeliz. Vamos ver se o pessoal vai conseguir segurar esse 50. Ali no 7, 7,5, 8,5. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deveria ter batido antes, né, pessoal? Quando ele bateu lá no 50, eu deveria ter batido junto lá. Mas aí eu fiquei com receio, acabei não batendo, fiquei segurando. Ó, o petróleo devolveu praticamente tudo. O S&P tá 0 ali. Vamos ver se ele pega ali 46... 46,5. Começou a entrar bastante bem ainda, tá vendo? E o B.S. devolveu, devolvendo bastante contrato aí. E aí... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos, filho. Vai, pessoal vendido aí. Enfio o pé nos caras aí, mano. Vamos, BTG. Tá, gente. Não. Ó, Citigroup aí, ó. Porradona. Aí puxando o parceiro. Vamos ver. Vai liquidez junto lá. A liquidez, pensou todos os lotes dela, né? Ó, o índice futuro já devolveu quase tudo. O IBOB também. Ó, todo mundo começou a ficar negativo lá fora. No mundo. No mundo. No mundo. Olha, o ITAU. E aí... Olha, o ITAU, porradona, né? Mas já voltou, o BTG já trouxe de volta ali O BTG Diminuiu um pouco a mão Vou torcer aí pro índice futuro aqui O IBOV pegar força ali, pessoal Pra poder começar a tirar Spread também mata a gente, né, galera? Vamos ver Vai mais um pouquinho de força aí, pessoal Mais um pouquinho de força Mais um pouquinho de força na venda aí Então, a força de venda aí, galera Ficamos felizes aí com mais alguns pontinhos aí, né? E aí eu acho que dá pra encerrar aqui o dólar por hoje Ó, 46,5 ali no mini dólar 46,5 Opa, saiu uma ali Vamos ver se pega o outro Ó, começou a entrar força ali, pessoal Vamos, pessoal ali Começou a bater legal A galera vai Bom, minha saída tá ali no 45 Não sei se ele chega ali Mas vamos perceber que ele chegue, né? Entrou bastante compra ali, galera Ó, pessoal Tentando puxar pra cima do ajuste Pode ver que o pessoal quer manter acima do ajuste lá Mas o ajuste é bem defendido, né, pessoal? É onde o pessoal dorme posicionado aí Então rola muito interesse aí no ajuste Que é aí no 7,5 Tem que querer que os caras fiquem aí abaixo do ajuste Mantenha abaixo do ajuste Vai se ver que o BTG, ó, pô BTG Topou quase tudo, pô Olha 1.3K Chegou a ter mais de 3K Em lote Mais de 3K em lote Na mão E aí E aí E aí E aí Estou indo lá de novo. O vasalho 50, a liquidez trouxe de volta. Lá fora todo mundo zerando, né pessoal? E aqui eu esperando que ele vá lá no 5. Está de brincadeira, né? Você esperar que o preço vá lá no 5. Está indo no 9, pô. Sem motivador aparente, é meio difícil. Bem difícil acontecer isso. E aí 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 Bom, bati mais um ali, né pessoal? Não sei se eu vou ser feliz ali Bom, bem nos 50 pode ser que eu seja bem feliz ali, né? Mas eu pendurei a saída aqui no 48 Ver se ele puxa ali Se ele dá uma puxadinha de volta pro 48 ali Pelo menos joga meu PM mais um ponto pra cima aí, né? Eu tô bem apreensivo nessa entrada aqui Porque não é... não é correto o que eu tô fazendo aqui Aliás, não é nada correto Eu tô já a segunda operação aí que eu entro Sem estar na ponta correta Ó, a BTG diminuiu bem a mão, né pessoal? Puta, diminuiu pra cacete a mão E já chegou ali no 51 Preço É a segunda vez que eu tô aqui nessas porra dessas operações malditas Muito boas E tô esperando ainda Tô esperando Começa a entrar aí Começa a entrar a venda aí Sai ali Eu já no 48, 47,5 ali Eu já vou tá saindo já Não vou esperar chegar lá embaixo não Já vou... eu zero a operação O pessoal colocou bastante lote ali No 50, né? Tentando defender o 50 pra não voltar mais Ó, 51 Bom Preço ali no 51, 50,5 Começou a entrar a venda aí Não, mas não estão segurando Estão segurando pra cima ali É, minhas operações hoje não... Hoje, minhas operações de hoje não têm sido boas Eu parti ali Depois já tava com lucrinho lá Dispensei aquele lucro que eu tava Tá aí no 5,5 E eu ainda não apreensivo aqui, ó O mini tá lá no 2... Ó, 3,5 Tentou bastante compra ali Começou a dar uma puxada Não tá legal pra mim isso daí não Ó, JP deu uma dispensada boa ali Sair de uma posição de gain aqui Pra entrar lá naquela posição de perda Não tá bacana, pessoal Tá nada bacana Puxadona, né? Puxadona, né? Que ele deu ali, pessoal Ó, puxadona Até lá no 3,5 Ali que era um ponto bom pra vender Mas... Eu segurei aqui Agora eu tô segurando esse... Miserável aqui O índice futuro negativou Ali o S&P Ó, o petróleo tá voltando a ganhar força ali E o S&P também, né? Tá voltando a ganhar força ali Devagarzinho, timidamente Mas tá Não sei o que aconteceu aí Pro pessoal tá... Tá dando essa puxada aí Monstra, né? Agora que ele começar a devolver aqui Ele devolve... Eu espero que ele devolva tudo, na verdade Ele começar a devolver ali Os lotes ali O pessoal Os comprados aí Começar a realizar É, a liquidez já Meteu uma boletadona aí, né? Trazendo de volta o preço Acho que ele vai Capaz de brigar ali no 47,5 Assim que ele começar a voltar Porque ali é o ajuste Então os comprados aí Que ganham a briga no momento Os comprados ganham a briga no preço E na quantidade de lotes, né? E os vendidos aqui Ó, Tullet Cadê o BTG? O BTG já estopou quase tudo A Tullet aí Maior comprada Seguida aí de Citigroup Citigroup Eu aqui tava com 4 pontos ali De ganja Devolvi Praticamente Já devolvi os ganja E já tô no loss ali, né pessoal? Então Pelo menos aqui de contratos Aqui já tô no loss Esperando aí que ele Consiga voltar É que esse 50 É um puta patamar de preço, galera Puta patamar de preço Forte E eu mesmo assim Fiz a operação ali Então Ali no mini O 50 Ali O 49 Então Tem uma porrada de lote ali, galera Bastante lote lá Petróleo lá Com 0,22 de alta O S&P com 0,02 de alta Mas aquele 0,02 ali Não é nada, né? O índice devolvendo aqui Já tá na Na queda, né? E o IBOV aqui no zero Petro devolveu tudo Não Entendi essa puxadinha aí Mas Precisa ver o que tá acontecendo Do mundo aí, né? No momento eu não tenho Nenhuma informação Do que tá acontecendo No mundo Então tô aqui só Segurando essa posição aqui Que Uma posição ingrata Posição bem ingrata Aqui Enquanto o pessoal Não começar A meter compra ali Eu tô numa posição Muito ingrata Já tá no 3 Já bateu lá No 3,5, né? Eita, acho que começou A tocar um candomblé Aqui Porte de casa Aqui É foda, né? O pessoal já parou lá Vamos ver se eles Dão uma defendida Nesse 3 aí Ó, a liquidez Voltando a encher a mão Aí de novo Mas o BTG Tá estopando tudo Daqui a pouco O BTG Já vira comprado ali, né? É o que parece Virar comprado ali Puta que pariu ? À? Ítons 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 Tchau. E já foi ali naquele 3, já voltou no 3,5, foi e voltou de novo. Eu tô bem, bem tenso aqui galera, 3,5 lá de novo, tá rolando um candomblé nervoso aqui hein, ó, tá que pariu, pegou, ser obrigado a estopar com essa, ah pessoal, estopei aqui no, opa, estopei porra nenhuma todo, puta que pariu mano, isso é uma raiva da porra né, vamos ver o que que ele faz aqui, tentar pegar a volta aí pra diminuir essa porra aqui pessoal. Tchau. 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 É, fui bem feliz nessa operação né pessoal, fiquei segurando, puxando, tentando puxar, tentando puxar e não consegui puxar ele de volta, poderia ter saído no gain lá, fiquei segurando ainda né, fui bem satisfeito nessa operação. Tchau. 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 Amém. 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 Meti mais umzinho ali. Vamos ver se ele volta. Ah, não. Bom. Aí, capaz de eu ser estopado agora pela corretora. Já tem que parar aqui. Não vai ser bem legal isso daí. Aí. Meti uma venda aí. Onde tecnicamente não tem venda pra fazer, né. Esperando que ele desse uma voltadinha. Mas não tem essa de voltar. Nunca subiu demais. Nunca desceu demais. Então... Pelo menos pra diminuir um pouquinho o preju poderia aí, né. Mas parece que ele não quer não. Entrei numa vibe de contramão hoje. Vibe de contramão mesmo, galera. Contramão aqui. O índice aqui tá caindo. O IBOV tá caindo também. O S&P lá devolveu ali. A alta dele. Tá 0,2 de queda. O petróleo devolveu também. Então a não ser que ele vá pra baixo agora. Provavelmente... Levo uma estopada aí da corretora. O euro ali tá em queda. 0,05. Hoje não foi um bom dia, não. Um péssimo dia. Aqui o pessoal voltando a vender bastante aí. Liguidez já tá aqui. Já colocou bastante na mão. Então, o Bradesco ali vendeu... Vendeu bastante também. Vem. 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 lá na compra ideal, lá com 2k em lotes lá. E o credi segundo. Ó. E o BIESE encheu bem a mão ali na... Na compra, né? Ó. Voltando a pegar força aí pra subida. E eu na contramão de novo. Eu na contramão de novo Não queria levar uma estopada da corretora Mas não saí dessa posição ainda Posição bem grata, né galera Hoje tá bem grato pra mim Aliás, esses dias todos aí Foda, você ganha pouco e perde muito Não é um bom dia Fui estopado aí pela corretora Então ficou assim, pessoal Hoje só me fodi de novo Ninguém fica feliz se fodendo, né Mas fazer o que, né Você vai atuar na contramão Sair aí de uma posição de gain aí de 0 De 4 pontos Pra uma posição de perda aí de 9 pontos 9 pontos e... não dá mais 9 pontos e meio aí praticamente Beleza? Então fica assim, galera Hoje não foi um bom dia Mas tá valendo Amanhã tem mais Então, pessoal É isso aí Faz aquele esquema lá das blogueirinhas Que a gente vive falando Juízo nesse mercado aqui Eu não tive nenhum juízo Então me fodi Não quero que vocês se fodam também Tá? Então, por hoje é só, pessoal Tchau 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 Tchau